Eu não consigo escrever tão rápido! Espero que a tinta não acabe! O que está acontecendo? Se liga, Jen! Eu estou ganhando! Não conte vantagens antes da hora! Elas pensam que são espertas! Isso não parece um cérebro! Eu estava quase vencendo! Já sei! E é isso que chamamos de neurônios! Eu tenho outro bloco esperando para ser usado! Ah é? Eu não nasci ontem, mocinha! Não se preocupe! Eu tenho um plano! Por favor! É só para anotar a matéria! A caneta está pronta! Meus clipes de papel! Eu tinha até esquecido deles! Tem um bom uso para isso! Estava neste caderno? Com uma fita colorida, faça uma longa tira aqui! Corte quando chegar ao fim! Cortando! Agora continue adicionando mais fita! Até criar uma grade de jogo da velha! Você está pensando o que eu estou pensando? Mas não podemos! O professor nunca vai perceber! Nem precisa de caneta! Que terra brilhante! Vermelho contra azul, baby! Ganhei! Garotas! Garotas! Rápido! Disfarça! Eu disse nada de jogos! Aham! Como eu estava dizendo! Legal! Já chega! O que é com vocês duas nesse jogo? Que jogo, senhor? Será que estou perdendo o controle? Ele caiu como um patinho! Melhor conferir a minha folha de cola! Sim! Isso vai me ajudar a encontrar a resposta! Kevin! Você está escondendo algo? Uma folha de cola? Exatamente como eu pensei! Me desculpe! Me desculpe! Me desculpe! Eu estou pensando pelo que vejo! Aqui está o livro que eu estava procurando! Oh! O leque! Tive uma ideia genial! A folha de cola está voltando! Tudo bem! Eu a dobrei como uma gaita! E agora preciso de um lápis e um pouco de cola! Um pouquinho de cola na borda! Já deve ser o suficiente! Agora vamos para a folha de cola! Certo! Uma ponta vai neste lápis! E a outra vai neste outro lápis! Viu? Fiz uma folha de cola leque! Tenho que escrever a resposta rápido! Aí vem ela! Tenho que esconder a minha cola fechando o leque! Oi, prof! Vamos ver! Você está escondendo alguma folha de cola, Kevin? Ok! Bem! Continue trabalhando! A minha cola é um grande sucesso! Melhor terminar de fazer este teste! Sabe o que deixaria a aula mais interessante? Ei! Quer um pouco? O prof nem vai notar! Ele fala pelos cotovelos! Com licença! Ele está vindo? Haja naturalmente! Ei, prof! Oh, por favor! Meus doces não! Que chato! Não se preocupe! Sofia! Eu não quero arriscar! Sofia! Sério, eu não quero problemas! Sobra mais pra mim, então! É melhor eu me concentrar! Espere um minuto! Por que eu não pensei nisso antes? Eu tive a melhor ideia de todas! Comece com um porta-lápis assim! Então desenhe sua base! Agora recorte essa parte! Coloque cola quente no meio do círculo! Em zigue-zague funciona melhor! Então cole a base dos seus lápis sobre ele! Perfeito! Agora o porta-lápis! Coloque os doces dentro! E cubra eles com o esquema dos lápis! Aqui está! Quer pegar o primeiro? Azul é o meu favorito! Cubra bem antes que o professor veja! Nós somos boas com os esconderijos! Hora da segunda rodada! Esse é o meu teste? Eu sabia que tinha ido bem! A mamãe vai ficar muito orgulhosa! E foi então que eu soube que seria a oradora da turma! Hã? Não pode ser! Vou ficar de castigo! Com certeza! Olha só pra isso! Você sabe o que isso significa? Os sapatos dela estão arranhando o palco! Que roupa linda! Oh não! Isso é muito ruim! Não! Estudar vale a pena! E você? Como foi? Só um segundo! Não posso dizer a ela que fui tão mal! A não ser que... É isso! Basta um pouco de criatividade! Coloque um pedaço de fita sobre a nota! Pressione pra que pegue toda a área! Em seguida, arranque rapidamente a fita! É hora de consertar essa nota! Muito melhor! Agora não tenho mais medo de mostrar! Ei, Annie! Eu também fui bem, viu? Ai, legal! Uma dupla de oradoras! Com licença! Você é a Jennifer? Ou você terá que vir conosco? Ah! Eu sabia que não deveria ter mentido! Tenho que me dar a nota de novo! Bem-vinda de volta, notinha! Ah! Essa foi por pouco! Tá bem! Tô pronta pra esse teste! Não posso esquecer o que estudei a noite toda! Só tenho que lembrar o que aprendi! Fiquem na minha cabeça! Por que isso é tão difícil? Ah, não! Tem água por tudo! Espere um pouco! Tive uma ótima ideia! Primeiro, vou precisar de uma folha de cola! E de um pedaço de fita! Colocarei a fita com cuidado sobre as respostas! Voilá! As respostas estão boas e claras! Hora de uma tigela com água! Vou mergulhar as respostas! Agora só preciso tirar o papel com cuidado! Ah, tá funcionando! O papel sumiu, mas a escrita permaneceu! Hora da minha garrafinha entrar em ação! Vou colar a fita na garrafa! Perfeito! Agora as respostas estão na garrafa d'água! Ninguém vai imaginar isso! Vou arrasar no teste agora! Ei, Jake! Preocupado com o teste? Talvez um pouco de água te ajude! É sério! Olha só minha garrafinha de água! Kate, isso é incrível! Você é um gênio! Desculpe o atraso, pessoal! Ele tá todo suado! Oh, Kate! Você poderia me dar um pouco de água? Oh, não! Kate? Não! Agora, Kate! Ai, todo o meu trabalho duro! Finalmente, essa água vai me refrescar! Desculpa, Kate! Isso é muito azar! Preciso beber toda a água! Tenho certeza de que ele vai me devolver! Muito melhor! Ele atira e acerta! Não! Todas as nossas esperanças se foram! Sua barriga pode roncar de fome a qualquer momento, em qualquer lugar! Até mesmo no meio de uma aula! Eu tenho uma coisa que pode enganar meu estômago até a hora de ir embora! São os meus preferidos! Ei, conheça esse cheiro! Ei! Me dá um pouquinho! Por favor, só um! Ok! Você vai se arrepender! Professora! Tem alguém comendo durante a aula! Ah, é? Não sabe ler, Kate! Agora, guarde isso! Ah! Você é um dedo duro, Jake! Eu vou colocar esses bem aqui! Até daqui a pouco, belezinhas! Na verdade, tenho uma ideia melhor! Pegue uma latinha de Pringles e cubra com seu papel preferido! Depois, passe um fio de cola na lateral dela! E fixe um zíper ali! Parece muito com um porta-lápis, não é mesmo? E aí, gostou do meu novo estojo? Tá com inveja? Algo me disse que você vai adorar o que tem aqui dentro! Tcharam! Quero um! Ha! Professora! Ela tá comendo de novo! Ok, chega! Pode ser da aula! Seu traíra! Toma isso! Agora você tem mesmo o quintilheiro! Tchau, tchau.